Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, ficais atentos porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso, se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficais preparados, porque na hora em que menos pensais o filho do homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados, para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu Senhor está demorando? E começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados? Então, o Senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera, e na hora que ele não sabe, ele partirá ao meio, ele implorará a sorte dos ímpios. Ali haverá choro e ranger de dentes. Também aprecio o tempo. Também aprecio. Más, hoje. Transcrição e coreus. Música Música E